Bixi! Uou! 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 Batalha na arte é a energia é a GHQ que vocês querem ver. SONDE! Eu tenho que ter dois em Messias caindo aqui no banco e Manuquim vai escorrer. SONDE! Vem aí no Ok Wou! Uou! 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 Sou pra quem tem slow. Maneira camisa do Flamengo Sabe que eu vou plajando a rima eu vou desenvolvendo. Sabe pro Wagner Love, tu é Flamenguita Sodio do fio 19. Esse cara é fraco então não finge, quero ver ser de 2012 em 2015 É, você não é meu aliado, quero ver se flamenguista foi do Flamengo quase foi rebaixado Eu vou ter que te bater, então pode pá, vou fazer na rima, a mãe não tá ligado Vou explicar, Flamengo é o Real Madrid das Américas Tua rima, meu mano, ela é patética, vou ter que te explicar que isso não é só gás No Real Madrid tinha um Benzema, Flamengo então se Benzema Ou não dá, então pode, eu vou matar esse bom bolado no beat de Detroit É, Detroit, Thug L vale ouro, pique golden, se o assunto é futebol, Thug quer mais que tu se foda Então fica tão frango na moral, fazendo upstar e encaixando na base do instrumental Menor, tu sabe que eu faço besta, sou carrasco, tu desencaixou do beat igual o David no Vasco Errou o gol, aceitou a trave, você fez várias merda, minha voz sobe, ficou no quase Luta no respeito e de corpo, você falou da minha camisa, sabe pegar brisa Faço rima de verdade, não é só suporte, com a cabeceta e estilo mamãe tão forte Tô no banquinho, tá tranquilo, só pra mim Faço meu peitado, eu sou mágico, eu faço truque Mamãzinho tão forte, de pontu, cuti, cuti Mamãzinho tão forte, de pontu, cuti, 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 cuti Daí, cuti, cuti afecta, Pati que ia ver a espada,हito, cuti, cuti O GQA, ele te atacou Eu não deixava aí O GQA, ele te atacou Eu não deixava aí 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 Sustenta, quando esquina fica rola sempre setenta Menos do 60 O que você tá falando da minha camisa Essa camisa, betadinha igualzinho da década de noventa Mas tá tranquilo, tipo noventa Muita lei da conta Menos do 60 sabe que não tem trap Mas só que eu vim ali pra fazer um cristalinho Sabe muito além do bomba pack Tipo pet covid fazendo gol olímpico Ou então de falta no vasco Como eu dizia, menos do 60 sabe que Eu não sou jogador da espanha, mas o tang é teu carrasco Entenda o nome, sou sujeito O nome, até sem microfone Eu nunca passo fome, porque Eu passo cristalho, eu sou andarilho E se um dia eu largo ao trabalho, o metrô é rio Ele quis tentar até me gastar Sabe, não sou prematuro Eu tô de mamãe, tô forte Tudei, mamãe, me arrumei no escuro Aí, sabe que eu vou ter que te explicar Tá ligado, meu amigo Realmente, cê é louco Maneira de visão das tuas tranças A divisão é do teu crânio Do teu corpo E eu vou fazer, que eu vou te bater Tá ligado, mano, cê ficar na base Cara de Flamengo, Marte a meio, vai caindo Porque hoje você vai cair nessa fase Eu vou ter que te explicar, eu vou te matar Tá ligado, pode pá, realmente E o critério Se cê acha ridículo, não sorri Se tu acha que é feio, fica sério Barulho dessa batalha Barulho dessa batalha E é isso, o barulho desse É isso, o barulho desse É isso, o barulho desse Gritão, barulho, grita Barulho desse Um chão pro direto que começou Barulho só pra quem achou que foi tão de hélio Barulho só pra quem achou que foi de bolo Você desmereceu ninguém daquele jeito então Tô aqui pra próxima Salva de palmas e pai de porto, família